Mais algum Rogério aí? Chegando várias participações aqui viu Brito, olha só rapidão o DJ Clayton Batman Marques Fortaleceu aqui Brito, mas acho que não deixou pergunta, deixou uma contribuição aqui pra ajudar com o projeto do podcast Vamos lá, o Gustavo Cruz, ele diz assim Zeca, no samba você e o Paulinho da Viola são os meus favoritos, dois portelenses Vocês já gravaram ou comporam juntos? Ele tá falando lá de Toronto Em Toronto, tem um bocado de amigas lá, pessoal que veio no Brazilian Day e ficaram minhas amigas até hoje Agora não vou lembrar o nome, Rose, eu só me lembro da Rose que ela esteve na Bahia comigo uns 3 anos atrás Mas todas as amigas foram pra lá E o que você perguntou mesmo? Se já compôs com o Paulinho da Viola Com o Paulinho da Viola, isso O Paulinho é um cara que eu admiro muito, é meu amigo As filhas dele, minhas amigas, a mulher dele Enfim, a família dele já foi em Xerém algumas vezes Já fizemos um documentário, Mistério do Samba Faça uma parte que é em Xerém E Paulinho uma vez chegou lá em casa com uma primeira que ele não gostava E eu fiz uma segunda que também não gostei Ele esqueceu a primeira dele, eu esqueci a minha segunda e o samba sumiu Tem uma história curiosa sua também sobre com o Nelson Rufino Que vocês fizeram e aí depois tu pôs, manda aquela lá E aí ele mandou outra, como é que foi a história? Não, foi que eu tava na Bahia com dor na coluna E tinha uma festa na casa de um cara chamado Armando Almeida, eu acho Não me lembro agora É, um médico Uma festa grande Eu fiquei deitado no chão No chão da piscina E eles sentaram assim, eu falei, rapaz, tô com uma dor na coluna Aí ele falou, o dono da dor sabe o quanto dói Aí o cara botou a gente numa varanda, botou um balde de cerveja assim Sai daí com a música pronta Aí fechou, falou, ninguém incomoda eles E fizemos a música Sendo que, eu fui gravar um ano depois E o Hildo falou, ó, vamos entrar em estúdio, hein Eu falei, vou ligar pro Nelson Nós fizemos uma música na Bahia Ele tava com essa música lá E liguei pra ele, falei, cara, aquela música nós fizemos na casa do Do amigo lá Ele falou, tá, vou te mandar Aí o Hildo ligou, falou, Zeca, que música linda Já tá no disco, tá E vamos aprender no estúdio Chegou no estúdio Comecei a ouvir a música Tá ali a cor e assim, a letra Meu nome, o nome dele E a voz dele E os caras gravando Base Aí eu falei assim, porra, cara Essa música não é minha Essa letra não é minha, não É honestidade, né? Aí liguei pra ele e falei, ô Nelson Essa música não é que nós fizemos, não, cara Ele, claro que é Falei, né, não Aí ele, pô, Zeca, essa não é, não Eu vou gravar, mas meu nome não tá aqui, não E tirei o meu nome E até hoje ele fala isso Falei, não, eu só quero o que é meu Nem o que é meu, às vezes eu quero É Você é bem desapegado mesmo das coisas, né? Financeiramente, essas coisas você nem acompanha Não sei nem onde é o banco Minha mulher me dá uma mesada E tá há dois anos e meio que você me dá Onde eu conheci uma juíza Falei, liguei pra ela e falei Vou te botar na justiça, hein? Há dois anos e meio que tu não me dá Meu pai, meu pai me rir Fica, fica cornetada a senhora Mônica, né? Tá devendo ao homem, ó Tem uma história, Zé, que perguntaram, falaram Leandro, pergunta sobre isso Que é a questão do fundo de quintal Assim, surgiu mesmo um convite na época Pra você fazer parte do fundo de quintal ou não? Acho que alguém pensou Alguém pensou? É, quando saiu Saiu Almir Saiu Aragão Acho que o Aragão saiu primeiro Não sei Saiu o Nilce Aí teve alguém que falou Pô, vou sugerir você no fundo de quintal Falei, ah, não quero não Não deixou nem terminar Não, eu não gosto de reunião Eu não gosto de nada disso, cara Tem que se reunir Pra ensaiar Também queriam que eu fosse Compor Samba e Herredo Não vou nada Quero não Gosto da minha liberdade Onde eu quiser ir, eu vou Por que com o grupo seria ainda mais difícil, né? Essa questão toda Cada um tem um pensamento, imagina Saber lidar, tal É, muito complicado Um acha bonito cantar ali O outro acha mais bonito cantar ali E aí? Não É, complicado Falando em carnaval, assim Falando de samba e Herredo, né? Como é que a tua relação com carnaval, assim? Você curtia de ir aos desfiles, tal? Eu gostava muito dos blocos Bom, é Mirajá O Cacique Bafo da Onça Eu gostava disso E depois comecei A fazer sucesso Comecei a sair na Portela Mas com a Velha Guarda Saia muito com a Velha Guarda A Velha Guarda foi Foi morrendo todo mundo E eu também já tava muito Tinha de fazer show Eu ia pra Avenida só pra fazer Camarote da Brahma Sim Como vou até hoje, né? Tá marcado, inclusive Um show seu lá, né? Tá, em São Paulo Sim E Não dá mais pra mim Ficar assim Aí eu chego na Avenida Passo, cumprimento o público É tão emocionante Tão bonito As pessoas gritando meu nome É bacana, é bem legal Eu vou brindando com a cerveja Foto não Hã? Foto não Porra, na Avenida aí Que tem foto pra tudo que é lá E hoje em dia o carnaval Como é que você ia ver assim O carnaval hoje? Mudou muito, né? Assim, daquela época pra hoje A questão dos desfiles Os blocos Os blocos poucos a gente vê, né? Hoje em dia Bloco não tem mais Não tem, né? Antigamente passava na televisão Mas os blocos eram blocos escola Tinha enredo e tudo Tinha enredo no bloco Os blocos eram com alas Cada ala com a sua roupa Era diferente Era quase uma escola de samba Sim Tinha gente que preferia ir pra bloco Porque às vezes o dinheiro era mais Né? Você pagar a entrada numa portela Numa mangueira Mas no bloco não No bloco havia nem portão Né? Samba enredo chegou a compor também? Fiz um samba enredo com o Beto Sem Braço Pro boheme Aí não fomos na disputa Perdemos Eu falei Beto, eu não vou não, pô Porque a disputa ela é toda Tem todo um ritual ali Era outro papo O bloco era outro papo Hoje os blocos são De zona sul, né? Com aquele Como é que eu lhe Dá o nome daqui? Trelétrico É Antigamente era pé no chão mesmo Era o povo ali Pé no chão E as alas Porra, o boheme tinha alas Pagodinho, alas do centro drama Nossa senhora Quanta rada Se divertiu muito lá nessa época Muito Muito Nessa época aí O Zeca tinha o que? Tinha 20 e poucos anos Ele nessa época Ou antes Antes, né? Que era Chegou a ser Chegou a ser Mascote Não lembro nada de data Não sei nada É, não, eu sei É Tem que perguntar tudo pro Luizinho Ele não sabe tudo Marcou tudo, né? É Você tem grupo de pagode Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música Então se liga só nessa oportunidade Se você tem grupo Você quer fazer um audiovisual bacana Quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito Que ajudou a impulsionar tantos trabalhos A gente tem um curso aberto Você vê o link que tá na descrição Comunidade Fora da Média Se inscreva lá pra gente poder passar pra você As dicas ali do YouTube Se você quiser pegar os segredos O link tá na descrição Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média Transcrição e Legendas Pedro Negri